não é verdade, mas é assim mesmo que Deus faz, mas eu sou grande respeitador de horário de conto, grande respeitador, ainda falei ontem lá em Curitiba, que um pregador estava pregando, e ele foi pregando, foi pregando e o povo foi saindo, porque o horário estava vencido, e só ficou o irmão lá na porta, e quando aquele irmão veio à frente, o pregador disse, graças a Deus, que você ficou aqui para ouvir a minha mensagem, falou a minha mensagem, e o irmão falou, olha, eu estou aqui porque eu preciso fechar o templo, e isso não pode acontecer conosco, viu irmão, não pode, viu, tem gente, tem pregador que gosta de empantorrar o auditório, o alimento já foi dado, os irmãos saborearam, estão felizes, sabe que uma pessoa bem alimentada, o que ela quer? Ela quer ir para casa, ela quer descansar, porque a mensagem era outro dia, e nós os obreiros temos que ter esse santo cuidado, se nós respeitarmos os membros da igreja, eles também nos respeitarão pianete, a recíproca é absolutamente verdadeira, está certo? Eu vou ler aqui no capítulo 6, mais um lugar de água, que eu já falei muito, não aqui, mas dentro de mim, sabe passar do que eu estou falando? Capítulo 6 do profeta Isaías, e depois nós faremos aqui, a transferência de cajado, das mãos do pastor Osalã, pastor setorial, passaremos o cajado, as mãos do pastor José Rodrigues, para que assuma a direção desse setor, trabalhando nesse setor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quando Isaías teve essa visão, ele era jovem, ainda, e a situação de Israel era de trevas espirituais, quase todos, já tinha deixado o Senhor Deus, para servir aos ídolos, lá nos bosques, lá nos altos, e não bastasse isso aqui, morreu o rei Uzias também, então se estava ruim, ficou pior ainda, ficou pior ainda, e esse jovem Isaías foi ao templo, e ele foi para adorar o Senhor, E teve uma visão maravilhosa, majestosa, ele viu o Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu secto, enchia o templo, algo totalmente espiritual, totalmente divino, que contemplou ele nessa visão, o seu secto, enchia o templo, a corte de anjos, de serafis, que são anjos superiores para louvar a Deus, que também são chamados de seres ardentes, seres angelicais ardentes, louvando a Deus, e Isaías, diante dessa majestosa visão, e ele relata como foi essa visão, diz ele, os serafis estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, cobriam o rosto, reverenciando a Deus, cobriam os pés, com humildade, porque Deus se fazia presente, e com duas voavam, se deslocando, de um lado para outro, de outro lado para outro, e assim, esse secto, estava ali, na presença de Deus, e não só isso, os serafis se clamavam uns para os outros, não é que todos os serafis se clamavam um corado, não, eles se clamavam uns para os outros, depois os outros se clamavam para eles, e assim, é que se sucedia, e o que eles se clamavam? Santo, 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 é o senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, que coisa maravilhosa, Deus não é somente três vezes santo, Deus é infinitamente santo, meus irmãos, infinitamente santo, e diz aqui a manifestação, e os sombrais das portas se moviam, a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, isso é, Deus estava recebendo todos os louvores, que eram dados a Ele, e diante desse acontecimento, eminentemente espiritual, aconteceu um fato, então Isaías disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram morrer, o senhor dos exércitos, ele tremeu, e ele se abanou, diante da presença de Deus, e quando a presença de Deus se manifesta entre nós, o povo começa a glorificar Deus, sem parar, sem parar, já houve ocasiões, até pedi, irmão, silenciem agora, mas a gente não consegue fazer o povo se calar, o senhor abriu isso, irmão? Irmão, me dê uma pausa, que eu quero falar, mas o povo continua, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e quando outros homens, a glória a Deus também começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e a glória, que Deus faixa sobre a igreja, sabe por quê? Porque Deus está recebendo os louvores, e quando Isaías disse, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de impuros lábios, sabe por que ele diz isso? Porque ele estava na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós vemos os nossos pecados, quando nós estamos longe de Deus, nós vemos o pecado próximo, nós vemos o pecado de outros, nós, e alguns até critico, e coisa que vale, mas quando nós estamos diante de Deus, nós vemos os nossos pecados, quão pequeno nós somos, e quão dependente nós somos, da misericórdia, do amor, e da bondade do Senhor, nosso Deus, isso que ele diz, isso que ele diz, ai que mim, que vou perecer, e nesse exato momento, o outro será fiz, e vou falar a Deus, voou para Isaías, trazendo lá uma brasa viva, que tiraram ao altar, com uma tenaz, foi daquela tenaz de fundição, que pega a palanquilha em braço, e leva até a linha, para ser laminada, e sobra dentro do cilindro, e o cilindro puxa a palanquilha, e ela vai se voltando, até se transformar em uma barra, e aqui com uma tenaz, e uma brasa viva, que tiraram ao altar, irmãos, no altar de Deus, ainda tem brasa viva, no altar de Deus, ainda tem brasa viva, ainda tem, tem, glória a Deus, para purificar, os pecados, daqueles que quiserem, clamar no nome de Jesus Cristo, essa brasa, essa brasa viva, queima os lábios, essa brasa viva, purifica do pecado, faz com que a pessoa, sinta, o perdão de Deus, na sua vida, e ande em paz, e ande em alegria, e possa, servir, a Deus de todo o coração, também, vamos servir, a Deus de todo o coração, igreja, porque esta, é a vontade, do Senhor nosso Deus, que o que aconteceu, e com ela, tocou a minha boca, e disse, eis que isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, foi tirada, e purificado, o teu pecado, você não é mais, impuro Isaías, você foi purificado, foi tirado, o teu pecado, Deus fez essa obra, na vida de Isaías, fez essa obra, na minha vida, fez essa obra, na tua vida, foi o sangue, de Jesus Cristo, que nos purificou, de todo o pecado, Senhor, me fala, vamos aqui, depois, ouvi, a voz, do Senhor, que me sinta, a quem me enviarei, quem há de ir, por nós, olha, a quem me enviarei, quem há de ir, por nós, você está vendo, essa voz, que Deus, seguiu, a quem me enviarei, quem há de ir, por nós, sabe, por que, essa voz, é boa, por que, Deus quer, que tudo, que nós, fizemos, passamos, liberalmente, Deus, não quer, ninguém, obrigado, Deus, não quer, ninguém, empurrado, Deus, não quer, ninguém, a força, Ele, não vai, pegar, ninguém, pelo pescoço, não, Deus, não faz, Deus, é, respeitador, do homem, que Ele, criou, Ele, tem, falando, sua imagem, semelhança, mas, quando, nós, queremos, cooperar, com Deus, Deus, também, coopera, conosco, quando, nós, temos, compromisso, com Deus, Deus, também, tem, compromisso, conosco, quem, não, tem, compromisso, com Deus, Deus, também, não, tem, não, tem, não, tem, porque, ele, quer, se, guiar, porque, não, quer, consultar, Deus, porque, ele, acha, que, sabe, todo, que, não, precisa de, mais nada, então Deus deixa ele ao seu belo prazer mas quando nós temos confiança no Senhor, contamos com Deus em nosso ministério contamos com Deus em nossa igreja contamos com Deus na evangelização contamos com Deus no trabalho total da igreja Deus tem o compromisso de nos abençoar pelo seu grande e infinito amor Deus irá abençoar maravilhosamente cada um de nós eu diria meus amados irmãos aqui de Ibiriqui faça isso tudo com alegria tá certo? deveis vir ao culto com alegria deveis vir à escola dominical com alegria deveis evangelizar com alegria deveis contribuir com alegria ofertando, dizimando por disciplinas herpes de coração Deus honrará a vossa fé e quando Deus honra ninguém pode impedir ninguém pode impedir quando Deus honra porque a obra é de Deus e está escrito lá na sua palavra e está escrito lá na sua palavra operando eu quem impedirá? quando Deus opera não tem demônio não tem inferno não tem homens ninguém pode impedir porque Deus é todo poderoso ele é soberano ele é senhor do seu trono ele é senhor de uma glória e ele tem governo absoluto sobre a sua criação ele que é o soberano então diz aqui Isaías que estava sendo consagrado a profeta nessa ocasião, está vendo? então disse Isaías Deus queria que Isaías falasse então disse eu eis-me aqui envia-me a mim aceitou? purificado perdoado aceitou eu atento o senhor em outras palavras eu vou o senhor eu vou pregar a Israel eu vou entregar a mensagem profética senhor eu me envio pode me enviar que eu irei senhor foi consagrado a profeta e é um dos profetas maiores que a Bíblia Sagrada fala o homem que foi usado por Deus que não negou o nome do senhor mas proclamou o nome do senhor alto e bom somos meus pesados irmãos eu vou mais receber só fiz uma síntese desses versos do capitão 6 do profeta Isaías essas palavras foram as palavras que Deus me deu para deixar aos vossos corações dessa noite como Deus trabalha como Deus faz comigo como Deus faz contigo e como Deus tem poder para trabalhar com todos nós se nós deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas se deixarmos vai tudo bem e tudo vai dar certo em nome de Jesus